Bruxas, vampiros, monstros, fantasmas, entre outras terroríficas personagens. Passaram pela Biblioteca Municipal de Sátão, naquela que foi mais uma comemoração do Halloween, promovida pela autarquia. A Biblioteca Municipal assinalou o Halloween com uma iniciativa destinada a toda a população, principalmente às crianças e jovens, que foram desafiados a participar numa noite especial e cheia de magia. Travessura ou guloseima foi o principal mote para a comemoração do Halloween, seguindo-se uma sessão da Hora do Conto. O Dia das Bruxas ou Halloween é um evento tradicional e cultural que ocorre principalmente nos países de língua inglesa, dando por base e origem as celebrações dos antigos povos.